O Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte. Mais uma falha foi encontrada no processador da Intel. E foi encontrada essa semana, dia 21 de maio. Hoje, na verdade, dia 13 de junho que eu estou gravando. Foi encontrada mais uma falha no processador da Intel, dia 21 de maio, chamado Variante 4 e ninguém falou nada. Pelo menos eu não encontrei informação nenhuma em português. Eu encontrei, por exemplo, no site de segurança dos Estados Unidos, encontrei informação no site da Intel, da AMD, da Microsoft, do Google, em um monte de lugar. No Brasil, aqui eu só encontrei no Tecnoblog. Foi o único que eu vi, pelo menos, citar alguma coisa. Se vocês, de repente, viram, deixa aí nos comentários, tá bom? Então tá, essa falha foi divulgada pelo Google e pela Microsoft. É, mas um ponto para a Microsoft nesse aspecto, né? Porque, assim, eu acho que ninguém comentou no Brasil porque estava todo mundo muito preocupado com a questão da Microsoft comprar o GitHub. E nem se deram conta que, inclusive, teve essa falha e que, inclusive, uma delas que descobriu foi a Microsoft. A Microsoft está trabalhando com a Intel e o AMD para poder ver a questão de impacto, quanto de impacto que a correção gera, assim, no desempenho. Essa falha, chamada Variante 4, ela é parecida com o Meltdown e o Spectrum. A Red Hat, inclusive, fez até um vídeo explicando sobre essa Variante 4. E, assim, o impacto, mais ou menos, gerado no desempenho, de acordo com as informações da Intel, é mais ou menos de 8%. Então, quer dizer que do Meltdown e o Spectrum gera mais ou menos 10%, aí teve aquele outro da AMD, do Ryze, que eu não me lembro quanto foi, e teve esse agora de 8%. Então, mais ou menos, uma perda de 40% de desempenho das máquinas. É complicado, né? O que a gente vai ter que fazer? Overclock? Aí, vale mencionar que a Microsoft está pagando mais ou menos uns 250 mil dólares para poder, para quem encontrar vulnerabilidades parecidas com o Meltdown e o Spectrum, tá bom? E, de acordo com o que eu li, a Intel está até trabalhando já na sua próxima geração de processadores, que recebeu o nome de Cascade Lake, para que não tenha essas vulnerabilidades, né? Em parceria com outras empresas e tal. O Cascade Lake vai estar livre do Meltdown, Spectrum, desse novo Variante 4. Tem também o Variante 1, 2, 3, também. Então, assim, vazou até uma imagem, assim, né? De um site chinês sobre o Cascade Lake. Eu vi que, por exemplo, esse site está até fora do ar. O Adrenaline até mostrou essa imagem, tá? No site deles, mas não comentou nada se é a respeito do novo Variante 4, né? Só mostrou que esse site vazou essa informação. Foi exatamente o que eu tinha previsto no meu vídeo falando do Meltdown Spectrum, que eles teriam que corrigir a nível de silício, e é o que eles estão trabalhando para poder fazer. Vai ter uma nova geração de processadores da Intel também, substituindo o Atom, que recebeu o nome de Dimin Lake. Que, inclusive, o Linux já tem patch de suporte a essa geração de processadores, tá? Esse que eu acho da hora no Linux, né? O USB 3.0, o primeiro sistema operacional a ter, foi o Linux. Tem uma placa de vídeo que ainda nem estava no mercado, né? Uma placa de vídeo da AMD. Que o Linux já tinha driver para ela. E agora até esse novo, que nem lançou, já tem suporte a ele. Isso que é interessante no Linux. Tá, e teve aquelas falhas do Ryzen, e eu não cheguei a mencionar nada. E por que eu não mencionei nada? Simples, eu sou o fanboy da AMD. É claro que você acha que eu ia mencionar alguma coisa. No vídeo sobre o Meltdown Spectrum, por exemplo, eu não mencionei bug que foi encontrado no processador da Cynix. Eu não mencionei dois bugs que foram encontrados nos processadores da AMD. Que um, inclusive, causava falha em máquina virtual. O outro, inclusive, quem ajudou foi o Matt Thielen, do Dragonfly BSD. Eu não mencionei nada disso. Você acha que eu podia falar alguma coisa? Eu só fiz aquele vídeo para poder falar mal da Intel. Foi, inclusive, o comentário que eu recebi. Né? Não, o que eu acho legal, inclusive, no vídeo do processador J-Core. Que é um processador que é baseado no processador Super 8, da Hitachi. Que esteve no Sega 32X, no Sega Saturn. E no Dreamcast estão sendo refabricados para serem usados na internet das coisas. No Arduino. Vai ser usado em um monte de coisa. Vai ter até uma geração do J-Core de x86. E eu recebi o comentário aqui no meu vídeo que eu sou fanboy. Sabe? Tipo assim, não. Eu não estava divulgando o processador. Eu não vi ninguém no Brasil divulgar sobre esse processador. Eu fui o único. Eu não estava divulgando. A única coisa que eu estava sendo era fanboy. Mas, tratando no quesito aí do bugs do processadores Ryzen. Até o Ian Pala que me mandou, né? Links e tal. E eu estava preparando para poder fazer. Só que assim, eu atrasei tanto que eu acabei não fazendo. E conversando com o Ian. Eu achei interessante uma coisa que ele falou. Que assim, que o impacto nos processadores da AMD. No caso, do Ryzen. Para ela vai ser menor, né? O custo para poder solucionar tais problemas é menor. Porque é só no Ryzen. Enquanto que da Intel. São gerações de 10, 20 anos. Ou seja, pelo menos duas décadas de processadores. Entendeu? Que eles têm que trabalhar para poder resolver. Da AMD, no caso, ficou só no Ryzen. Porque assim. Apesar que o Ryzen é x86. É uma arquitetura x86 própria. Que é a arquitetura Zen. Que assim, mesmo sendo x86. Ele é uma arquitetura diferente do processador fx. Que era um processador que estava muito além do seu tempo. Pelo informações que eu recebi. Então é isso galera. Eu só quis debater com vocês. Porque eu não vi ninguém divulgar, gente. Foi informação do dia 21 de maio. E eu acredito que foi devido a essa coisa de compra da GitHub. Que no Brasil eu não vi ninguém divulgar. Tá bom? Então eu só quis debater com vocês mais sobre isso. E sobre também os bugs que teve no processador Ryzen. Que eu não cheguei a falar nada. Eu estou aqui falando. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicionar os favoritos de vocês. E se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Para vocês receberem mais notificações. Enquanto sair vídeo aqui no canal. E momento de jabá do canal. Não esqueça que está vendo o livro sobre ZFS. O sistema de arquivos mais cobiçado da história. Que já tem grande coisa aí no Linux hoje. Tá bom? Nos repositórios. Como distribuições como Ubuntu e Debian e Red Hat. Tá bom? É isso. Um abraço e... Falou. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.